o salve galera e aí galera bom dia boa tarde boa noite para quem tá vendo o vidro assistindo o vídeo e aqui sim sim é ensinar né então informar uma maneira de vocês passei lá as suas a me falam passei lá a taxa de importação que vocês pagam na receita federal tru aí quando você é taxado aí vocês só pode pagar pelo boleto né aí é tudo uma vez aí tem gente que não tem conselho de pagar um a um uma taxa no valor bolso por 250 reais tudo uma vez é difícil aí tem pessoa que está com orçamento pesado aí eu achei uma maneira de você parcelar essas essas taxas de algum celular porque o pessoal de lá né que é mais taxado ou de outro produto também mais maior aí eu descobri esse metro acho que o pessoal também já sabe também não sei mas eu vim aqui para apresentar para vocês viu é uma mãe é bem simples é muito simples aí você e para quem tem uma maquininha do cartão de passar cartão vai ser muito mais melhor ainda mas para quem não tem só comprar eu recomendo você usar a maquininha da ponta essa aqui ó essa tom aqui ó a tom a tom mega 1 o atom nega 2 o atom mega 3 porque os planos dela muito mais melhor aos juros é 100% muito barato eu tenho também da mercado mercado pago boa também mas porém ela uma maquininha barata a se acha até de 11 reais em algum lugar de 11 mas porém o juro de de parcelamento é um pouco caro um pouco alto essa aqui é muito mais barato é do atom a tom mega 1 o show de bola eu gostei da máquina realmente gostei o dinheiro já caiu em um dia outro o do mercado livre é bom que cai segundas na hora que você fez para celular o dia cai na sua conta olha aí galera você vem aqui ó vou fazer uma taxa aqui né ele tá com uma taxa só um exemplo posso passar a taxa sua r$ 250 r$ 250 aí você não tem questão de de dar que valor à vista né no boleto que eu o boleto não pode dividir você sabe né aí a que você fica que você faz com sua maquininha galera lembrando sem equipe próximo você divide os r$ 250 r$ 250 o que que você faz você vem aqui se você tiver de 25 vezes a ficar o que vai ficar cinco vezes na peraí esse método que é embaçado bora vender agora que é mais fácil aqui vem aqui 250 beleza ok vender por uma maquininha você usa maquininha de vocês viu aqui creta olha só me fica de cinco vezes e fica assim de 50 reais aí você pode repassar o valor e para você mesmo né porque o cliente é você né e aí e aí o eles vão cobrar o valor de a taxa de 14 reais você que a taxa muito pouca 14 reais aí você vai saber com 250 reais aí é para vocês com a tarde de 250 você tem que pôr mais ou menos uns 273 é 270 264 depois você tem que ver o valor da taxa aqui dentro da taxa que vai cobrar é 14 e 55 então você vai ter que pôr 264,55 aí você vai saber redondamente os 257 reais os 250 reais e aí para mim é uma maneira mais fácil porque né todo todo mês que a pessoa vai ter 250 reais e para dar para pagar uma taxa avisa né e nessa maneira eu achei muito interessante aí você paga a taxa para a sua maquininha porque se você for parcelar em outro aplicativo acho que o picpay o picpay parcelar e o outro com o outro eu piquei é cada peito abrir para cedo mas o juro se fizeram que o juro é um absurdo o juro é muito alto entendeu você vai ver o valor de 250 vai para trás de tanto você apaga um valor muito alto e aqui com essa máquina tom ela é muito boa que a taxa é muito baixa entendeu aí você vai pagar uma taxa é muito pequena taxa pequenininha eu não fiquei na lei e aí eu tô aqui né apresentar essa essa maneira de vocês parcelar tudo achei muito legal aqui eu vou compartilhar com a galera que sabe não ajuda extra aí para vocês quiserem a máquina da tom até um mega ela é quando eu comprei foi sessenta e oito reais ou sessenta e sete não é uma coisa assim eu tenho a dois que é muito melhor deixa eu ver se eu acho que tem que ter e eu só tenho aqui pedi maquininha e aqui é até até um a ter um é mais barato que eu ela tá 11 88 mas não comprei daqui não você tem que só a ter um mega um tem um mega dois tem uma atriz eu as maquinões aqui galera eu comprei festa aqui ó essa pequenininha aqui ó mas foi no plano ter um mega é daqui é boa também ó até dois eu ela ter esse tem aquele tecnologia é a aproximação sem só encostas o cartão automaticamente já faz o pagamento sem precisar de o acendero essa aqui é boa essa aqui tem aqueles e papelzinho que que aparece nota fiscal estranho e comprovante de compra de pagamento de que é boa tem conexão wi-fi chip deu ela é boa completando uma porém um pouco mais cara né aqui é ela tá no plano básico é 202 acho que no plano a ter um é o t3 mega ela tá um pouco mais quatro mas as marcas são ele aqui ó eu sou um exemplo as marcas são igualzinho só muda o plano beleza aí você vem aqui ó pedi a marca faz o pedido para você recebe na hora marca é bem rápido bem rápido mesmo a minha recebi em dois dias foi muito rápido acho que depois pelo sedex foi rapidão de margem é só tenta abrir o cartão de você pede seu cartão aqui sim pode de cartão e não é um cartão pré-pago que trela é um aplicativo simples eu faço de usar esse poucas coisas aqui ó muito bom é muito bom aí se vocês quiser fazer essa esse esquema entram e aí vocês passaram todos fizerem 10 vezes 12 5 8 aí vai de acordo com o desejo da pessoa aí começa você fica folgado no final do mês né não pesa muito no bolso nem se paga uma taxinha ele mata se muito pouco para a taxa de 15 reais eu dependo de quantas vezes vai dividir pra mim eu acho bom sim trio legal acho muito legal mas vocês gostaram se dão joinha aí aí eu estarei colocando um livro das maquininhas ainda na descrição vocês quiseres comprar ela ou então se quiser comprar também no mercado pago também no mercado pago é boa também que o dia recebe na hora mas o juros de parcelamento é muito alto eu recomendo essa da tom aqui ela é muito boa muita gente está usando ela para fazer para vender parcelado aí pra vocês recomendo isso aqui galera aí falou se você gostar do vídeo compartilha e dá um like para nós aí falou fica todo mundo com Deus aí tchau